Morreu hoje em Paris o estilista Karl Lagerfeld, um dos homens mais importantes à moda de alto luxo, Sérgio Witt. Os fartos, cabelos brancos, os dedos sempre à mostra, apesar das luvas, e os inseparáveis óculos escuros. Era uma das marcas pessoais de Karl Lagerfeld. Mas foi o trabalho dele, à frente da Chanel, que imortalizou o estilista alemão. Em 1983, ele assumiu e reinventou a marca francesa, transformando-a num império que vendeu o equivalente a 35 bilhões de reais em 2017. Lagerfeld também era diretor criativo da italiana Fendi e tinha sua própria marca. A morte dele foi lamentada por várias personalidades, como o consultor de moda e apresentador do SBT Arlindo Grund. O legado do Karl Lagerfeld, pra mim, é ousar, que é aquilo que eu coloco em prática comigo, e principalmente não ter medo de misturar as roupas, nem tão pouco do julgamento alheio. Mas nem todos guardam boas lembranças do estilista. O alemão, que ficou conhecido como o imperador nos bastidores do mundo da moda, também colecionou algumas polêmicas, especialmente aqui no Reino Unido. Elogiou a beleza de Kate Middleton, mas disse que a irmã dela, Pipa, deveria evitar mostrar o rosto. Teve que se explicar depois de chamar a cantora Adele de gorda demais. E disse que as calças de moletom eram um sinal de derrota, apesar de licenciar esse tipo de roupa com o nome dele. Licença de um gênio ou abuso da posição privilegiada que tinha? Seja qual for a resposta correta, o que mantinha o estilista inspirado era pensar pra frente, como disse em uma de suas últimas entrevistas. Lembrar agora e esquecer sobre o passado, afirmou Lagerfeld, que se foi e deixou uma última polêmica pra trás. 83, 85, ele nunca disse quantos anos tinha de verdade.